Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Aqui quem fala é professor Rafael Guarapa e vamos aprender a como personalizar a nossa área de trabalho Colocando os famosos atalhos para os nossos aplicativos, programas, jogos, seja o que for e pastas também O que acontece? Eu tenho que explicar um pequeno detalhe para quem tem computador de 2GB de memória Ou seja, um computador mais limitado, que não tem tanto poder de processamento, um processador simples, um notebook E o que eu vou deixar para vocês, que não querem ter qualquer tipo de lentidão ou algo que atrapalhe É informar para vocês que se você tem 2GB de memória e você testar na sua área de trabalho e colocar muitos arquivos Por exemplo, muita gente, às vezes, coloca uma quantidade enorme de arquivos, não fala nem de atalhos Arquivos mesmo, de vídeo, de imagem, muita coisa que às vezes pode causar lentidão no computador Por exemplo, eu vou acessar aqui uma pasta, ó, eu estou acessando a pasta computador Se aqui tivesse muito arquivo e o meu computador tem uma limitação de velocidade Aí ele é mais lento, vamos dizer assim Ele iria aparecer aqui do lado, ó, carregando todos os arquivos Se ele tem menos arquivos dentro, então ele abre mais rápido Essa é a dica que eu vou deixar para vocês Eu não falo nem dos atalhos, eu falo de arquivos mesmo na área de trabalho Então muita gente gosta de encher a área de trabalho e em computadores mais lentos pode causar lentidão Mesmo que pouca, mas causa Então se você quiser diminuir isso, né, às vezes você vai entrar no seu usuário e demora mais para entrar Deve ser por quê? Porque você tem muito arquivo Agora, atalhos assim, ó, são arquivos pequenos, ó Se eu clicar, selecionar tudo aqui, ó, e apertar o botão direito de propriedades, ó Eles estão bem levinhos, ó, ó, não dá nem 1MB Olha só, tamanhozinho dele Então isso aqui não vai pesar Agora, arquivos sim Então já deixei a dica E agora vamos para a aula como criar esses atalhos Primeiro, vamos aprender onde fica todos esses aplicativos Para a gente acessar eles Ó, você vai acessar aqui, ó, a sua pasta, né Seja qual for E aqui do lado, ó, você vai acessar a pasta computador Na pasta computador, você vai entrar na pasta USR, ó, entrou Beleza Aqui do lado, ó, tem a pasta, ó, Cherry Beleza Dentro dela, tem várias pastas, não se preocupa com elas Você não está procurando os seus aplicativos? Então o nome vai estar bem parecido Lá no final dela, ó, na última opção aqui, ó Temos aqui, ó, os aplicativos, ó Está até em inglês aqui, ó Você vai entrar nela Aqui dentro, ó, tem praticamente tudo que você tem instalado no seu computador Que você acesse a configuração de sistema, seja o que for Vai estar dentro dessa pasta Olha que legal Os aplicativos, ó Tem aqui jogos que eu tenho instalado Tem um Gimp, programa Ó, tem Steam Tem diversos programas, ó Analisador de uso de disco Que é um programa que vem pré-instalado nele Tem um Java Tudo está aqui, ó Olha que legal Você pode conferir no seu, ó Os navegadores Então o que acontece? Ah, eu quero criar o atalho, ó Navegador Google Chrome e Firefox na minha área de trabalho, ó Eu seleciono os dois Aperto Ctrl C ou botão direito Copiar, pronto Retorno na minha área de trabalho Ó, botão direito, colar Ó, os atalhos estão aqui, ó Ó O que que falta? Eu alinhar eles Ó, eu coloco onde eu quiser Na minha área de trabalho Uma dica que eu vou deixar pra vocês é Botão direito do mouse Você tem duas opções Organizar a área de trabalho por nome Que você pode marcar Ou manter aliado Se você tiver com essa opção marcada Você não vai poder movimentar bem os seus ícones Ó, manter aliado Olha o que ele faz Se eu quiser mover, por exemplo Esse ícone aqui, ó Esse atalho, né Um pouquinho pra direita, ó Ó Ele não vai Ele vai só em um determinado espaço Porque ele está mantido alinhado Se você tirar Você movimenta pouquinho em pouquinho Quer dizer o que? Que você tem um maior controle Sobre o posicionamento De cada atalho Por exemplo Ah, tem um atalho aqui, ó Do Office Deixa eu só alinhar eles de novo Ó Alinho eles Beleza Ó Mais um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Beleza Já ficou Um pouquinho melhor, né Depois eu termino de alinhar Então você alinha conforme você quer O que acontece? Se eu quiser abrir aqui, ó Eles, ó Vou abrir aqui, por exemplo Firefox, ó Clico duas vezes Ó Está carregando Abri, ó Navegador Ó que legal E eles funcionam Perfeitamente, ó Nesta pasta aqui, ó Você gravou ela uma vez Na sua vida E você vai encontrar Todos os aplicativos Aqui dentro Às vezes tem uma pasta Aqui dentro Que tem mais coisas Que você instalou Olha que legal Então tem muita coisa Legal aqui, ó Que você pode colocar Na sua área de trabalho Para você acessar Assim como eu fiz Por exemplo Se você quiser achar O Library Office Você pode Nesta pasta Se você digitar Qualquer coisa Ele vai procurar Para você, ó Library E aqui embaixo À direita Ele buscou Library E já aparece Aqui embaixo, ó Todos os arquivos Do Office, ó Está vendo? Você seleciona Seleciona eles Botão direito Copiar E colar Pronto Isso é uma forma Bem simples E fácil, ó E você encontra Tudo aqui, ó Muito legal, né? Então eu criei Diversos atalhos Olha que legal Ele acabou, ó Alinhando aqui Para a esquerda Vou botar aqui Para a direita Então os atalhos Aqui, ó Estão todos criados, ó Eu fui lá Acessei aqui E adicionei na minha Área de trabalho Bem fácil, né? Copio, colo E acesso os aplicativos, ó E eles são bem leves Para o seu computador Agora eu vou explicar Do lançador Por exemplo Eu abri o Firefox Não abri? Não abri aqui, ó O Library Office Se você Se você Aqui no lançador Clicar o botão direito Você pode Desbloquear Do lançador Não pode? Ah, ele não existe Mais no meu lançador Desbloquear Do lançador Então o lançador Também cria atalhos Então A melhor forma De você utilizar Os atalhos De internet Skype Filezilla Editor de imagem Seja o que for É colocar no lançador Porque ele é muito Prático de utilizar Mas se quiser Na área de trabalho Já mostrei No lançador Se você quiser Adicionar algo novo Por exemplo Eu vou fechar Sair do Firefox Ó O Firefox Não está no meu lançador Se eu apertar O botão iniciar Escrever Firefox E clicar nele Ele vai abrir Beleza Quando você abre O programa Se você for nele E clicar o botão direito Ó Bloquear no lançador Ó Que legal Se eu sair dele agora Sair do Firefox Ele permanece Esse aqui ó Ele tá fechado Não está em execução Mas o atalho Dele permanece No meu lançador Não importa Se eu fechar o programa Então Essa forma De utilizar o lançador É a melhor forma De produtividade De você acessar Os seus aplicativos Mas se quiser Na área de trabalho Eu já mostrei aqui Outra coisa Que eu vou mostrar É como criar O atalho De uma pasta De uma imagem De qualquer arquivo Que você tenha acesso A ele Se eu vier aqui Por exemplo Ó Ó Arquivos Eu vou entrar Na minha pasta pessoal Beleza Ah Eu tenho aqui A pasta Arte Arte Se eu quiser Por exemplo Se eu clicar nela O botão direito E aqui ó Criar link Olha que legal Esse símbolo aqui Representa Que é um atalho Desta pasta Não é Então se eu vir Criar o atalho dela O que que eu faço Eu venho aqui ó Botão direito Recortar E coloco Na minha área de trabalho Ó Criei um atalho Para aquela pasta E se eu quiser Renomear Eu aperto F2 Ó Tiro esse link Para E deixo só o nome Da pasta Por esse símbolo Eu sei que Não é a pasta original É um atalho Para ela Então se você tem Alguma pasta Que você quer criar Um atalho Eu ensinei Aplicativo E agora ensinei Para pastas Você clica nela Por exemplo Ah a pasta downloads Deixa eu achar Ela Deixa eu achar Aqui ó Downloads Botão direito Criar link Olha que legal Você criou o link Para downloads Aí você recorta Esse link Né Ctrl X E a área de trabalho Ctrl V Adicionou o link Para downloads Olha que legal Outra coisa Que eu quero mostrar De personalização Que É O pessoal Acho que o Ubuntu É muito difícil Criar atalho Na área de trabalho E ele é bem limitado Não é sim Você ainda pode Personalizar Os seus atalhos Ó Por exemplo Eu tenho um blender Aqui ó Que é um programa Muito bom E ele tem Essa aparência Se eu clicar O botão direito Nele E tem a opção Aqui ó Redimensionar Icone Em volta Do ícone Dele Aparece É Quatro Quadrados Né E nele Você pode Expandir Olha que legal Ou diminuir Ó Você personalizou Olha que legal Se você quiser adicionar Um ícone gigante Do blender Aqui ó Olha que legal Eu redimensionei Ah Eu quero voltar O tamanho original Botão direito Restaurar o tamanho original Do ícone Beleza Agora ele está No tamanho original Botão direito Redimensionar o ícone Você expande E diminui Conforme você quer Olha que legal Ah Eu quero personalizar Aqui ó Os navegadores Também Botão direito Redimensionar o ícone Ó Você expande E coloca aqui ó Ó O Firefox Mesma coisa Beleza Ó Coloca ele aqui E ó Você personalizou Se você quiser Colocar isso bem grande Ou bem pequeno Você pode personalizar Outra coisa Que eu vou mostrar Pra qualquer um Desses ó Ó Do Firefox Do Chrome Do Blender Ou de pasta Você pode mudar Ah Eu quero O ícone que aparece aqui Ó Pra acessar o Firefox Seja outro Ou o ícone pra acessar Essa pasta Ó Artart Seja outro Como que eu mudo isso? Você pode clicar nela O botão direito Propriedades Tá vendo Essa imagem aqui Que representa a pasta Você vai clicar nela Vou clicar aqui ó Na minha área de trabalho E eu tenho um ícone Que é uma imagem Ponto PNG Que é o ícone Guarapa Ó O G que representa O Guarapa Clicou abrir Ó Fechar Olha que legal Eu personalizei O ícone de uma pasta Com o meu ícone Olha que legal Fazer isso Se eu quiser ó Botão direito Redimensionar o ícone Você pode também ó Ó Você também pode Redimensionar O seu ícone Que você mesmo adicionou Esse ícone Eu criei ele Você pode baixar Na internet Ícones Ou você criar Num programa aí Do Inkscape Ou Gimp né O Inkscape é melhor Pra criar ícones E com esse ícone criado Ó Você coloca na sua pasta Ah eu posso criar Esse ícone também aqui ó Pro Firefox Por exemplo Se você quisesse botar A logo da sua empresa Aqui ó No LibreOffice Que seja Personalizar uma arte sua De sua preferência Que é algo pessoal né O computador pessoal né Você vai Botão direito aqui ó Em um aplicativo Propriedades Você clica aqui ó E o mesmo procedimento Eu coloco ó Vou adicionar o meu ícone ó O navegador Firefox Está com o meu ícone Olha que legal Muito fácil né Botão direito Propriedades E aqui ó Você adiciona Bem tranquilo né Se você pode ainda ó Vamos ver aqui ó Área de trabalho Ícone Cancelar Beleza Foi adicionado Então muito tranquilo Lembra quando ele adicionou Aqui ó Nesse meu É Que eu criei do Firefox Se eu acessar a minha pasta aqui ó Aquela pasta computador USR Cherry Lá embaixo Em aplicações ó Em aplicativos Se eu achar aqui o Firefox ó Vamos achar aqui o Firefox Acho que não é o Firefox que se busca né Mozilla Vamos ver Mozilla Não achou também Deixa eu achar aqui ó Os navegadores Aqui ó Observe que o ícone do navegador Firefox original Está aqui ó Está aqui ó Eu só personalizei o da minha área de trabalho Então se você quiser Que seja o outro Se você quiser por exemplo Deletar isso aqui ó Não tem nenhum problema Isso aqui ó Não interfere em nada Agora nessa pasta ó Está os originais Aí você copia de novo E ele vem aqui ó Muito fácil né Então aprendemos a como Ver todos esses aspectos de ícones Né De criar atalhos Para a gente acessar os nossos Programas, aplicativos né Ferramentas aí Jogos também que você pode criar Ó tem a Steam aqui Tem o Skype Tem o Blender Então todos eles você acessa facilmente Isso aqui é muito prático Eles estão todos organizadinhos aqui ó Tudo aqui certinho Você só dá uma olhada Ah esse aqui eu quero criar Esse aqui também Beleza Criou Ainda você tem a opção de personalizar tamanho E mudar o ícone Então se você quiser mudar o ícone de qualquer pasta Do seu computador Você pode também